Na comunidade Santa Rita de Cássia, na Forza do Rio Manicoré, há 74 anos, a canoa de entrada dos festejos de Nossa Senhora das Dores é preparada pelos comunitários. O badalar do sino anuncia que é chegada a hora da partida, depois da permanência da imagem da santa por alguns dias na comunidade. Há 12 anos, este casal de devotos se junta aos comunitários para rezar o terço antes da partida. Eu tenho fé em Deus, que a gente não há de faltar nem um ano para vir agradecer a nossa mãe, que só tem nos dado muitas alegrias e bênçãos. De acordo com os religiosos, os 153 anos da Igreja Católica em Manicoré, é momento de agradecer a Deus pelo trabalho de evangelização, mas também rever conceitos da vida para o futuro. Como diz o papo Francisco, novos caminhos vão se abrindo com novas pessoas que estamos aqui, mas virão outras pessoas que vão continuar essa missão de Jesus e de Maria aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora das Dores e no nosso município de Manicoré. Restidos pela pandemia, a imagem da santa foi conduzida pela diretoria da capela Santa Rita de Cássia e representantes da comunidade. No porto, a imagem de Nossa Senhora das Dores faz um pequeno percurso de canoa motorizada em frente à comunidade, renovando a acolhida para o ano que vem. Em seguida, o andor com a imagem é levada na UBS fluvial de mesmo nome da santa, até a cidade. Em terra firme, o andor é conduzido por fiéis até este veículo, que segue pela cidade até a Igreja Matriz. A celebração da missa campal marca o início da novena de Nossa Senhora das Dores. Música 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 Música